E aí gente beleza Cristiano Neves aqui na casa da Cida mais uma vez ao refúgio do Adelico ele saiu lá de casa para passear um pouco de linha para cá estava em folga para ficar aqui com a cidade né senhor e eu vim também junto às vezes é bom demais hoje só o resto é saudade só saudade 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 ele me deixei onde você estiver beija aqui seu grande amigo que nunca vai esquecer Cristiano Neves é nós estamos juntos né Cida temos a saudade dele e muito né imagina aí eu sonho sozinho naquela casa não sei que não sei como é que ficar aqui eu estou né e você não ficava nele você não ficava nele nos campos eu tenho só minha casa é cheia de foto lá do quadro eu sei mas velho assim parece que você tá vendo a pessoa ah tá já sou eu há três vezes com ele e aí ó e aí a que delícia ó é só que moro mora em Goiás na parte lá que sabe muito bem que é isso aqui ó Arroz com piquinho, né Cida? É, maravilhoso. Arroz integral com piquinho. Isso aqui é o arroz, né? Vou trazer esse piquinho aqui que a pessoa vai fazer. Tem que tirar o gosto, né? Tirar o gosto para mim. Tem que tomar suco para mim. Humm. Tem que tomar suco. Carma. Tá bom. Aqui, olha. Pega lá. Não meira quase nada, olha. Sobrou quase tudo. Isso aqui é sorubim. Moqueca de sorubim, olha. Que delícia. Olha. Lindo. Show de bola. Humm. Aqui foi o avisado que vinha mais gente aí não veio, né? É. Pessoas não veio. Tem purê, olha. Tem purê, olha. Tem purê de quê? Batata. Batata. Fala que é migal. Tem migal de milho verde. Aí é costela. Feijão. Olha ali. Feijão. Olha lá. Ostela. Da hora. Molecozinha bem. Molecozinha bem. Viu a cida, viu? Tem feijão, trumpeira aqui, olha. Ainda tem mais. Tem congica também. Congica aí. A bebida lá não. É. Tentão. Tentão. Só com tudo na mesa. Experimenta esse peixe. Experimenta esse peixe. Experimenta esse peixe. É bom. Abraço para todo mundo aí. Escreve no canal aí. Cristian Neves tópico, viu? Abração aí do Cristian Neves, da Cira, do Newton. O Adriano. Nós. Olha isso. Toda a galera aí, viu? Tudo de bom. Tamo juntos. É nóis. Valeu, Brasil.